Você já ficou chateado com Deus? Você já ficou tentado a ter até, quem sabe, uma mágoa de Deus? Preste muita atenção na história de uma mulher na Bíblia que passou por isso. Diz o texto que esta mulher foi com seu marido e seus dois filhos para uma terra vizinha a Israel para estabelecer uma nova vida nesta nova terra, prosperar. Mas, chegando lá, depois de um período em que tudo correu bem, o seu marido morreu, deixando-a viúva. E logo depois, os seus dois filhos também morreram. E ela ficou muito desgostosa, muito triste e amargurada na sua vida, a ponto de mudar o próprio nome por conta própria. Essa mulher chamava-se Noemi e diz o texto que, quando ela voltou para Israel, para sua terra, viúva e sem filhos, o povo perguntava, comovido pela situação dela, não é esta a Noemi, aquela que perdeu o marido e os dois filhos? Porém, ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. O nome Mara significava amargo. Então, ela mudou o próprio nome de Noemi, que significava doçura, para o oposto, e chamou a si mesma de Mara. Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Quer dizer, por que vocês me chamam de doce? Eu não sou doce, eu sou amarga. O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Olha só a situação de uma pessoa que culpa a Deus pelos seus males. Noemi culpava a Deus por ter perdido o seu marido e os seus dois filhos. Ela culpou a Deus e se tornou uma mulher amarga. E você vê que, pelo resto da sua vida, Noemi, como mulher, como viúva, mãe, que não era mais, agora não tinha mais os filhos, ela nunca se recuperou daquele baque que ela sofreu e vomitava amargura sempre que falava alguma coisa. e pensava que só poderia ser feliz agora se a sua nora, uma de suas noras que a acompanhou, que era a Ruth, a Israel, se ela, então, se casasse e tivesse um filho para continuar o nome da família. Mas ela mesma já tinha se eliminado, se considerado nula, como uma pessoa que nunca mais iria ser feliz. E a história de Noemi me faz lembrar a história de muita gente. Eu já encontrei pessoas que, inclusive, se tornaram ateias porque culparam a Deus pelos problemas acontecidos em suas vidas. Atribuíram a Deus algum mal, alguma perda irreparável. E, então, deixaram que a arma amargura entrasse em seu coração. Se tornaram maras, se tornaram pessoas amargas. E, quando você faz isso, isso é muito mais do que um tiro no pé, porque eu lhe pergunto, onde está a inteligência, a sabedoria, a lógica em se tornar contra o único que pode lhe ajudar? Onde está a inteligência nisso? Como é que você pode se voltar contra a única pessoa que pode lhe ajudar? Ah, mas eu não consigo entender por quê, por quê, por quê. Ora, se você não consegue entender os porquês da vida, o que isso significa? Significa que você não é Deus. nem eu entendo os porquês de muitas coisas na minha vida que dirá na vida dos outros. Quando alguém chegar para mim e fala assim, bispo, me explica por quê. Por quê? Se eu soubesse dos porquês da minha vida, eu já estaria feliz que dirá dos porquês da vida dos outros. Eu não sei os porquês. Eu não sei. E isso Deus deixou assim, Deus determinou que fosse assim para que nós aprendêssemos a confiar sem entender. Confiar sem entender. Quando você confia de verdade, você não precisa entender. Por exemplo, eu não entendo de aviação. Eu não entendo como que um avião com uma carga enorme do seu próprio peso ainda levando pessoas, passageiros e malas e toda a carga que um avião pode levar, como que ele consegue ficar no ar? Eu sei que existe a lei da física, existe a aerodinâmica, existe o vento, o contrário e tal, o motor, o combustível. Eu entendo por alto todos esses fatores, mas eu não sei voar um avião. Eu não sei voar um avião. Nem por isso eu deixo de viajar de avião. Mesmo sem entender, eu confio nos pilotos. Eu confio que a empresa aérea fez o trabalho dela de manter o avião em boa manutenção, treinar os pilotos e ainda tem que confiar também que Deus vai manter o clima favorável para um voo seguro, sem grandes turbulências. As pessoas não param para pensar o quanto elas têm que confiar sem entender nesta vida, seja com o piloto do avião, seja com o médico que diz para você toma esse remédio tantas vezes por dia por tanto tempo, volta daqui a três meses. elas vão lá e tem gente que nem lê a bula, você acredita nisso? Porque também se ler a bula não toma remédio, né? Se ler, se tomar conhecimento dos sintomas colaterais, dos efeitos colaterais, ah, não vou tomar isso não. Não é verdade? A pessoa simplesmente bota o comprimido para dentro, não sabe nem o que está ali, ela confia, ela confia no médico, ela confia no laboratório farmacêutico, ela confia no remédio em si e toma, ela confia sem entender, sem saber, mas aí quando chega em Deus, quando chega na pessoa de Deus, ela quer explicações, ela quer razões, ela quer explicações, ela quer saber os detalhes, ela não confia em Deus, então quando Deus nos deixa passar por certas situações, não é que ele, por exemplo, lá no caso de Noemi, poderia ser argumentado facilmente que os seus filhos morreram, não diz de que eles morreram, mas diz que havia uma fome, tudo mais, e que, enfim, era uma época em que uma pessoa pegava uma doença, uma enfermidade, não tinha hospitais como hoje, a pessoa poderia morrer de uma enfermidade, a pessoa poderia morrer de um acidente, de um ataque, enfim, a fome era uma realidade na época, a seca, então não sabemos como nem porquê aqueles jovens morreram, e o marido dela morreu, mas, quando a gente chega nesse mundo, uma das primeiras coisas que a gente aprende é que existe a morte, não é? Existe a morte, estar vivo é o risco de morte, então, você tem que resolver dentro de você, primeiro, se você está preparado para sua morte, segundo, se você está preparado para a morte dos seus entes queridos, porque, quando você não está preparado, então, isso realmente pode te tornar amargo, ah, porque Deus levou meu marido, porque Deus levou minha filha, porque Deus não fez isso, não fez aquilo, ora, se você crer, é hora de você confiar, e não de ficar amargo na sua fé, porque só você vai perder se você fizer isso, veja que Ruth, a nora de Noemi, tinha passado por algo semelhante, ela perdeu o marido, bem jovem, se tornou viúva jovem, e era estrangeira, as chances de Ruth casar novamente, numa terra estrangeira, onde a lei de Israel era que não se casasse com estrangeiras, era mínima, as chances eram mínimas, havia mais chance para Noemi se casar do que para Ruth, mas Ruth voltou com Noemi, acompanhou Noemi para Israel com um espírito diferente, um espírito alegre, um espírito disposto, ela se recusou a se entregar à amargura, à sua desgraça, à sua tragédia, ela creu, e porque ela creu ela casou de novo, casou com Boaz, se tornou avó de Davi, do rei Davi, mesmo a estrangeira foi enxertada, inserida na genealogia do Senhor Jesus, não é maravilhoso isso? Não é maravilhoso? Por um lado, nós temos a sogra amarga, por outro lado, nós temos a nora estrangeira desqualificada de tudo e todos que foi aceita e inserida na família do Senhor Jesus, é isso que Deus faz, Deus dá favor aos humildes, mas resiste aos soberbos, e a mágoa é uma forma de soberba, uma forma de orgulho que a pessoa não se humilha para confiar que Deus é superior, é maior do que ela, ela se acha maior do que Deus para poder levar Deus a um tribunal, essa é a realidade, ela se acha tão grande que ela se acha capaz de levar Deus a um tribunal, meu Deus, quantas pessoas precisam de um pouquinho mais de dose de humildade, se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante, e se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho